MTV Amor Voltamos a apresentar Hermes e Renato Olá! A segunda história conta a experiência de um rapaz corajoso que desafiou a gordura e foi parar na sepultura Milhares de pessoas transitam pelas ruas do país Comerciantes, policiais, médicos, estudantes, rarecristas, camelôs, motoristas de ônibus Cidadão das mais variadas classes sociais, compra, vende, trabalha ou passeia pelas ruas da cidade Mas de onde vem o combustível para essa atividade toda? O feijão com arroz, um prato tipicamente nacional Antigamente poderia até ser Mas com o passar dos anos a alimentação da população brasileira foi se modificando Hoje o prato feito de lugar a um tipo de alimentação mais rápida e prática O bolinho, mais especificamente o bolovo Hoje eu comi bolovo Comi um bolovo Eu comi um bolovo 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 Mas como é que surgiu o bolinho? Em 1995, um caminhão carregado de carne moída tenta fazer uma curva muito aguda e tomba na BR-3 Outro caminhão lotado de ovo cozido não consegue desviar e se choca contra o caminhão de carne A pista fica repleta de carne e ovo Um terceiro caminhão contendo 5 toneladas de massa choca-se com os outros dois caminhões Cobrindo tudo com uma espessa camada de massa Moradores da Redondeza saquearam tudo, inclusive a Dona Ezi, proprietária de um barco Tive a grande ideia de juntar tudo aquilo e fritar No dia seguinte, várias pessoas estavam no bar de Ezi comendo bolinho de asfalto Com uma inveja do caralho, todos os bares vizinhos copiaram a receita Em menos de um mês encontrava-se bolinho de carne e ovo na maioria dos bares do país Hoje em dia, só no Rio de Janeiro existem 18 mil bares Como se tivesse um bar para cada três habitantes Cada um deles é responsável pela produção diária de 1.300 bolovos O que dá 39 mil bolovos por mês E 468 mil bolovos por ano As outras capitais, esses valores duplicam Tornando a situação mais caótica Botando o Brasil em um triste primeiro lugar no consumo de bolovos no mundo todo Meu nome é Orlando Matias E durante uma semana vamos alimentar só de bolovos No café da manhã, no almoço e na janta Eu só vou comer bolovos Pois bem, a partir de agora eu sou uma cobaia Estou à disposição do bolovos Nos três primeiros dias antes de iniciar minha dieta com o bolinho Passei por um teste de resistência para fortificar meu organismo, né? Para fortificar o sistema imunológico E preparar meu estômago para a fúria do bolovos Do famoso bolinho de carne e ovo Hoje é o fim do terceiro dia de preparação Comi de tudo o que vocês podem imaginar Apesar do inimigo ser muito venenoso, eu acho que eu estou preparado Então, amanhã é dia de bolovos Bom encontro do grande bolovos Ó, prontinho, viu? Olha o tamanho desse bolovos Desse bolinho Olha o meu dia do comerçado Mordura Mas é muito saboroso Fogolhoso Mas é gostoso Esse foi o meu café da manhã Agora eu vou para a próxima Depois do café, parei do outro lado da rua Ele pode sofrer danos seríssimos no estômago Coalagos também Coalagos No mínimo, né? Com certeza ele vai ficar cheio de coalagos E é perigoso Totalmente perigoso Ele não vai ter muito tempo de vida se ele continuar Olha, seis dias Hora do almoço Hora do almoço Olha aqui, olha aí Olha o gasto Esse é meu almoço, ó Bolovos O 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 Não sei o que aconteceu Eu tava comendo o terceiro bolinho Minha vista escureceu Não vi mais nada O terceiro bolinho não vi mais nada Porra nenhuma Porra Fiquei abafado Não, cachaça Existem milhares de bares na cidade Em todos eles você pode encontrar o bolou Nesses bares o torreio Corresponde a 10% do consumo de salgado O ovo colorido Corresponde a 20% Enquanto o bolou Vale a 500% O mais incrível é que mesmo sendo venenoso As pessoas continuam comendo bolou Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Oi Queria fazer um pedido Queria dor ou vou? Dor não, pode mandar três Tá, troco pra 50% Não, não, só isso Vai, mano Jampa Cara, olha aqui Olha o que eu achei Aqui no meu bolou Uma barata Ah, eu tô no terceiro Agora Tá no inferno Abraço capeta Tô passando mal Tô passando muito mal Parece que jogaram uma bomba no meu estômago Uma diarreia desgraçada Cheia de manchas no corpo Tá gostando pra caralho Deve ser um bolou Não sei o que eu faço Pô, já sei Nove e meia Acabei de acordar agora Eu não sei porque eu tô com a vontade Incontrolável de tomar cachaça Não tô me aguentando Nunca tive isso Vocês já perceberam Aonde tem bolou Tem cachaça? E vice-versa Coincidência? A associação do bolou Com a cachaça Cria uma reação química Que gera o efeito colesterol Deixando o indivíduo Completamente dependente É uma associação muito parecida Com a combinação Entre o álcool e a nicotina O baixo custo também facilita O consumo do lanche macabro Um copo de cana com bolou Sai por apenas 25 centavos Por trás de tudo isso Tá a máfia do bolou Que comanda todo o esquema Da cachaça com bolinho Formando 50 milhões de viciados Em todo o país Um sistema infalível Para engordar ainda mais seu lucro Essa máfia promove uma festa mensal Chamada festa do bolou Tô aqui nessa maravilhosa festa Festa do bolou Hoje minha refeição foram Três bolinhos igual a esse Pelo café da manhã Mas eu tô ansioso mesmo Pro almoço Irmão Oi, dá um bolou Um bolou Um pequeno ou grande Isso aqui Olha o tamanho desse bolou Olha o tamanho Tá difícil Mas eu me acostumei com gosto também Há muito tempo Você não vai continuar Você vai parar com sua dieta agora Você tem que parar de comer morro Tu quer morrer Se você continuar com essa dieta do bolou Você vai morrer em menos de dois dias O consumo do bolou Por um mês Pode ser equiparado Em uma escala de potência Ao veneno de 15 cobras-naja Ou seja O bolou É tão letal Quanto uma picada de cobra-naja Para pelo menos hoje Pelo menos hoje Engere só líquido Tá Pelo menos hoje Líquido? Só líquido Tá bom Acabei de voltar do médico agora E ele me disse que eu quase morri Quase faleci infelizmente Por causa dessa minha dieta com o bolou Ele disse que hoje eu só posso ingerir líquido Então não vai ter jeito Eu não vou parar com a minha dieta Aqui tá minha janta O jeito vai ser fazer Vitamina de bolou Hoje é o segundo dia do bolou Olha como é que a barriga já tá estufada Hoje pela manhã Mais um jovem foi vítima do bolou O caso ocorreu a oeste de Kentucky Em 1995 O caso em comum abalou a sociedade de Kentucky Um jovem foi vítima do bolou Mas ele não morreu por ter consumido o bolinho E sim por ter sido atingido por um bolou Na cabeça O rapaz sofreu traumatismo craniano E morreu na hora Por causa da rigidez do bolinho Que além de velho Tava frio e sem gosto Milhares de jovens morrem todos os anos Por overdose de bolou Que nos faz questionar Até onde está certo Assistirmos Coniventes O bolou Ser comercializado Livremente Em todos os bairros do país E isso vem se expandindo pro mundo De acordo com a ONU O consumo do bolou Quadruplicou Em todo o globo E se essa estatística Prosseguir em 10 anos O planeta se transformará Num grande bolinho de carne e ovo Eu já acordei muito debilitado Mas eu tenho que continuar Com a minha experiência Ainda tem que tomar café da manhã Eu vou tomar Agora Agora Poloco 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 Que nojo E aí? Tudo bem? Trouxe seu alimento Um pouquinho de nutrientes. Estou um pouco mal ainda. Estou me sentindo um pouco enjoado ainda com alguns sintomas. Eu acho que é da gordura, da carne, do ovo, da massa do bolovo. Estou com alguns foruncos na cara. Estou com dois coálogos aqui no pescoço. Descascamento de pele na canela. É, tudo sintoma do bolovo, da gordura maligna do bolovo. Mas, eu não estou conseguindo ingerir muita coisa. Alimento não entra aqui na minha garganta. Então, eu pedi para o enfermeiro bater e botar aqui, direto na minha feia, o bolovo batido. Mas, eu não vou desistir da minha dieta. Amanhã, se Deus quiser, estou de volta, de volta, de novo, na dieta do bolovo. Não vou desistir. Bolovo que me aguarde. Bolovo, 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 bolovo. Se você está vendo essa cena agora, é porque minha dieta não deu muito certo. Parto do além feliz, eu sei que cumprir minha missão. Desejo-lhes boa sorte, que isso sirva de lição. Contra esse salgadinho macabro, chamado bolovo. Estamos apresentando Hermes.